Esse aqui é de Elite mesmo, hein? E aí DJ Puff, aqui é o G7, só das antigas Vamo mandar pra elas assim, haha Que delícia! Mamá eu, mamá eu, mamá, mamá, mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá, mamá, mamá eu Mamá eu, mamá, mamá, mamá eu Mamá eu, mamá, mamá, mamá eu Ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça, ainda lambe o meu Ai, ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça, ainda lambe o meu Rainha do Suck Suck, essa mina é um abuso Tá chupando, tá chupando, tá chupando tudo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, deixa o Puff maluco Tá chupando tudo, tá chupando Ai, ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça, ainda lambe o meu Novinha tu vem assim, do jeito que me seduz Quer mamar na Capitivo ou quer mamar na Vera Cruz Vai mamar na Vera Cruz Vai mamar na Vera Cruz Vai mamá, 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 mamá na Vera Cruz Vem mamá o G7, chupo o DJ Puff Aproveita bem, ô novinha não se ilude Mamo o DJ Puff, chupo o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá soqueiro Vem mamá o G7, chupo o DJ Puff Aproveita bem, ô novinha não se ilude Mamo o DJ Puff, chupo o G7 sem medo Se joga pra nós porque hoje nós tá soqueiro A mina pede pro Puff, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara A mina pede pro Puff, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara Puff tem as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, luxo e piroca Carro, dinheiro, luxo e piroca Me chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento chama elas pra bagunça Tu conhece o DJ Puff, famoso chefe das putas Tu conhece o DJ Puff, famoso chefe das putas Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ Puff, famoso chefe das putas Tu conhece o DJ Puff, famoso chefe das putas